Uma tarde alegre e festiva, assim foi a quinta-feira 24 de maio no Centro Pastoral, pois aconteceu a reunião das ex-amigas de colégio com a irmã Lourdes Gorgulho, num dia especial que se comemora o Dia da Padroeira das Irmãs da Providência, Nossa Senhora Auxiliadora. Aproveitaram também para mostrar um pouco dos trabalhos que serão expostos nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho. Irmã Lourdes comenta do evento do próximo mês. Nessa exposição, nós vamos fazer, que é a promoção da Fraternidade da Providência, um grupo de ex-alunas das irmãs e amigas das irmãs. Esse grupo existe desde 10 anos e querem viver o carisma da providência, quer dizer, como Deus cuida de nós, nós devemos cuidar dos outros. E os trabalhos que elas fazem, trabalho manual, toda quarta-feira, toda terça e quinta, elas fazem para depois arrecadar alguma coisa para ajudar o lar, ajudar no medicamento das pessoas carentes. É este o trabalho do grupo. Fundado pelo beato Juan Martín Mói, as Irmãs da Providência fazem um trabalho importante e bonito por vários países. Sempre voltado às pessoas carentes, Carmo do Rio Claro é considerado berço da congregação, pois começou com a fundação do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Irmã Lourdes fala da alegria do reencontro com as ex-amigas de colégio. As ex-alunas de Carmo do Rio Claro vão matar a saudade. Quando nós tínhamos o nosso Colégio Sagrado Corações, elas faziam a festa nossa no dia 24, porque Nossa Senhora Auxiliadora é a padroeira da congregação. E era uma grande festa no colégio. Então, hoje nós nos reunimos aqui para rezarmos juntas e depois festejar um pouquinho uma confraternização amiga, não é? Algumas ex-alunas, a Fraternidade da Providência, a Pastoral da Saúde e do Dízimo. Irmã Lourdes e amigas fazem um convite para que você e sua família venha participar dessa exposição, que irá acontecer nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho no Centro Pastoral. Compareça e colabore e ajude quem precisa.